Minha família, que alegria poder ter esse contato com vocês, poder dar notícia de nós que aqui estamos, notícias de que a vida de fato continua. Alessandra e Sara, para sempre as criancinhas, as menininhas e as bonequinhas do pai. Essa é a que veio chorando já, gente, que eu não estava achando. Alessandra e Sara, para sempre as criancinhas, as menininhas e as bonequinhas do pai. Sei que vocês estão cuidando com todo o amor da mãe de vocês, meu grande, único e eterno amor. Amor que o tempo, dificuldades, brigas e nem a morte conseguiu acabar. Meu anjo sempre linda, lembra do baile do Havaí que fomos? Você linda como sempre, o olhar sereno, o sorriso mais belo de todo o planeta. Eu sempre te jurei amor eterno, como fiz na declaração de amor, naquela foto sua que eu amava. Aquele olhar, aquele cabelo. Seu cheiro veio comigo, seu olhar me guia durante a espera. Eu sempre que posso estou a olhar você e as meninas. Estou com os meus pais e também com o senhor André. Sua mãe pergunta pelo rádio dela e ela pergunta mesmo, ela quer saber do rádio. Seu André, seu pai? Meu pai. É, seu André também, e ela quer saber do rádio dela. É um negócio de umas válvulas que eu fiquei de ver, viu? Que essa válvula é... E ela disse que não venda não. Nunca. É, porque ele disse que já teve proposta, né? Não é pra vender não, viu? Eu disse que você sempre zelou, mas ela gosta muito dele. Lembro de você e do crescimento das meninas, de como se tornaram grandes pessoas e do bem. Eu converso aqui e lembro de Arlete, Romualdo, Amélia, Renato, Mauro e Terezinha. E como andam Paula, Mônica, Vera, Dejani, Roseli, Eduardo, Bruna e Laurinha. E como andam Paula, Mônica, Vera, Dejani, Roseli, Eduardo, Bruna e Terezinha. E como andam Paula, Mônica, Vera, Dejani, Roseli, Eduardo, Bruna e Terezinha.